O Pokémon GO foi finalmente lançado nesta sexta-feira no Japão. O aplicativo para smartphones está disponível nas plataformas de download iTunes e Google Play. Mais de 3 milhões de mensagens de japoneses enviadas hoje no Twitter sobre o tema mostravam claramente as expectativas do público. Somente no primeiro dia foram registrados 1 milhão e 300 mil valorações do aplicativo no Google Play, posicionando Pokémon GO como o programa mais popular da Apple Store. O jogo consiste em capturar e cuidar de pokémons em cenários reais por meio da câmera do celular. Os personagens, que foram inspirados numa franquia japonesa de videogames, ficaram ainda mais populares após influenciarem várias séries de animação de TV em todo o mundo. Após o anúncio do lançamento no Japão, as ações da Nintendo dispararam 6,85% na Bolsa de Tóquio. A empresa duplicou o valor de suas ações desde que o aplicativo estreou nos Estados Unidos, na Austrália e na Nova Zelândia.